What's up everybody? My name is Edu Coffin Today we are going to drive about 30 minutes Não, né? Imagina, gente, se eu trocasse do nada e começasse a fazer só vídeo em inglês E ter que ter legenda pra vocês Eu tô com uma parada agora de começar a falar em voz alta É tipo assim, eu tô pensando em alguma coisa, só que ao invés de pensar, eu falo em voz alta Em inglês, pra eu conseguir dar uma evoluída um pouquinho É um pouco complication, tá ligado? É difícil Porque, tipo assim, na sua cabeça o inglês tá lá, funcionando Quando vai sair na sua boca, mano, bagulho não sai Então tá sendo uma parada bem complicada pra mim, mas eu tô fazendo isso pra progredir mesmo Às vezes eu esqueço, quase todo dia eu esqueço, na verdade Mas eu tô tentando lembrar pra fazer isso sempre É porque eu não tenho o costume de falar sozinho Mas eu tô tendo que criar o costume de falar sozinho e ainda por cima em inglês Pra aprender, sabe? É difícil Então você que tá aprendendo inglês, tá aprendendo qualquer outra língua Ou aprendendo pra fazer qualquer coisa, vai e faz Não deixa o povo entrar na sua cabeça, não deixa ninguém ficar te julgando Cara, pode até julgar, pode falar o que for, mas não ligue Porque eu juro pra vocês, gente Americano, por exemplo, não liga se você fala errado o inglês Agora, brasileiro, fio Escutou você falando uma palavrinha errada? Ai, ele tá falando errado E sabe como é engraçado de tudo? A pessoa que te corrige, não sabe nem falar português direito Nem eu sei falar português direito Tá ligado? É muito difícil A gente coloca muita gíria Nosso vocabulário é todo preenchido assim, sabe? De formas estranhas Então, o português já é difícil Em hipótese alguma, alguém tem o direito de te corrigir A não ser que seja pra te ajudar Agora, corrigir por corrigir, é errado Até porque ninguém fala certo Gente, nem aqui os caras falam o inglês certo Porque que eu tenho que falar Tá louco? Hoje eu tô aqui pra gravar um pouquinho do meu dia pra vocês Então, vem comigo, que a gente vai andar Começando aqui o dia então Eu vim pra casa do Chris Ball Porque eu esqueci o meu cartão de memória no computador dele Isso, então eu vim aqui buscar o cartão de memória Porém, eu não sei se eu vou conseguir pegar esse cartão de memória Porque o Chris Ball tá capturando Pokémon Hoje é o dia que sai o Grounder e o Kyogre Primal No Pokémon GO E provavelmente ele deve estar na rua e capturando Vamos tentar Ele deixou o cartão aqui? Será que é aqui? Não, isso aqui é 256 Aqui, aqui Safa, tá usando o meu Ele tá usando o seu Ah não, aqui ó 512? É Esqueci Cadê ele? Tá aí no sol quente Não sei como é que ele consegue, cara É muito amor por isso mesmo, né? Ficar nesse sol quente, sei lá De 25 graus Gravando o dia todo 25? Você foi bonzinho, hein? Tá mais? Deve tá mais, hein? Tá um calor, fi 31 31 graus 31 graus 31 graus, pique em Rio de Janeiro Eu tentei procurar ali um dia lá, mas não consegui encontrar Eu andei por tudo aqui, ó Ele tem uns caminhos que ele pega de parque De um matinho e sai em outro parque Eu fui com ele um dia e não aguentei não Deu solto, qualquer coisinha já começa a suar Eu já fui também nessa época Loucura Não recomendo Cartão de memória recuperado com sucesso Sem isso aqui não tem como gravar os vídeos O que eu tô usando aqui é bem pequenininho, não dá pra gravar muito Aí eu falei, mano, vou ter que ir lá buscar, não vai ter como E, velho, dá um calor mesmo Não sei como que os bros aguentam, mas ele tá por aí caçando Pokémon e a gente não vai conseguir encontrar ele Gente, aconteceu alguma coisa aqui O trânsito parou Alguém provavelmente bateu lá na frente e a gente não tá conseguindo mais andar Dá pra sair do carro, dar uma voltinha lá e depois voltar pra vocês terem noção de como que tá Ó, tá geral aqui parado e o trânsito tá marcando que a gente vai chegar em 37 minutos Tô ferrado Vou ficar aqui, ó, tô preso O bom do Tesla é que ele tá sozinho Então ele vai andando, vai seguindo o fluxo Mas não muda o fato que vai demorar pra caramba Eu tô achando que foi essa construção aí que exicou tudo, gente Do nada aí apareceu esse negócio aí Tipo um guindaste Sério, se eu não tivesse de Tesla agora eu estaria muito pistola Vai muito mesmo Porque eu ia ter que tá aqui, ó, freando, acelerando, freando, acelerando Obviamente tem carro também que tem cruise control que faz a mesma coisa Mas o fato da gente não precisar nem, tipo, controlar aqui o bagulho, mano Sensacional Acho que já estão uns 10 minutos aqui Brincando Assim, sabe? 10 minutos Ou mais Meu Deus do céu, o que aconteceu? Realmente, gente, foi um acidente O Tesla filmou aqui pra vocês porque eu não podia ficar parando mais ainda o trânsito Aí tava o carro da polícia ali E aí do nada, ó, dá pra ver O carro todo batido, todo cabado Foi ele que causou aquele atraso enorme Grande noite, ó Tá escurecendo já Fiquei muito tempo no trânsito E que raiva Detesto quando acontecem esses imprevistos assim Mas igual eu falei pra vocês A sorte é o Tesla Que deixou bem mais tranquilo Eu fiquei lá suave Mas eu não gosto de perder o tempo em si Tá me entendendo? Já perdi tempo indo lá no Chris Brown Porque, tipo, eu fui lá só pra pegar o cartão Aí tive que perder tempo no trânsito Fiquei triste Bom, vou arrumar minhas coisas aqui em casa Eu tinha que ir no mercado também comprar algumas coisinhas E tá chegando um amigo meu aqui em Orlando Daqui uns três dias, mais ou menos Vai ser muito bom pra mim Porque eu não tô aguentando gravar sozinho Tá difícil, gente Tá difícil Tá uma nova jornada de educar sozinho Eu sei que é tudo um aprendizado Já conversei com vocês Sei que, tipo assim, tem que acontecer Mas é um pouquinho difícil É um pouquinho complicado Vocês têm que me entender Vocês têm que me compreender Bom, vou arrumar lá Voltei Olha aqui o tanto de coisa que eu tenho Comprei no mercado Falei, vou testar Vamos ver se os caras daqui manjam de verdade Porque a gente já percebeu que com culinária O Brasil, né, ganha disparadamente Os caras ganham aqui no fast food e tal Mas em culinária é o Brasil que ganha E isso daqui faz parte da nossa culinária Páscoa Aqui nos Estados Unidos eles também comemoram Páscoa, tá, gente? E eu falo isso porque tem países que realmente não comemora Mas aqui eles comemoram sim E eles vendem essas coisinhas assim Que eu não faço nem ideia Porque eu nunca nem vi Começando aqui por esses ovinhos Que o pessoal coloca pras crianças procurarem em casa É tipo caçado aos ovos Só que é do Bob Esponja Olha aí o Patrick O que que tem dentro? Será que tem chocolate? Vamos ver, vamos ver Uou! É sério que é isso? Pedrinhas de chocolate Eu tava curioso pra abrir isso aqui também Mas eu tô achando que vai vir a mesma coisa Tenho mania de abrir tudo com o dente Eu sei que não é recomendado Mas eu faço isso Bom, esse aqui tem um cheirinho um pouco mais gostoso São ovinhos também de plástico, tá? Não são de comer Que nem a gente tá acostumado com os ovos de plástico E dentro veio também balinhas Mano, bem xoxo Tipo assim, deve ser legal pra criancinha, né? Mas eu preferia muito mais ganhar um ovo de páscoa grandão, né? Que é de chocolate puro Agora ganhar tipo umas pedrinhas Vamos ver se é boa pelo menos Dura Nossa, é ruim Nem gostei É uma bala isso aqui Nem nada de diferente Bom, ovinho legal, mas não pegaria Agora, gente, eu tô aqui com três coisas que os caras aqui são meio doidos Marshmallow de Dr. Pepper Marshmallow de uma balinha chamada Peas Peeps Na verdade E marshmallow também de Peeps Pei Mano, a galera aqui eu não sei porque Mas eles são pissurados em marshmallow Os caras são doidos pelo marshmallow mesmo E tudo é de marshmallow deles A cultura deles é de fazer aqueles s'mores Que são aqueles chocolatinhos com marshmallow Então é de esperar que eles curtam bastante Mas eu não sei se é porque eles já foram acostumados assim desde lá atrás Mas eu não vejo tanta graça assim no marshmallow Deve ser porque é coisa deles, né? Então eles Lá atrás Já educam os filhos a gostar de marshmallow Se é que vocês estão me entendendo Vamos lá, vamos provar Esse do Dr. Pepper aqui Eu já tô comido já Porque eu não gosto de cereja E eu tenho certeza que esse treca aqui vai ter gosto de cereja Tô sentindo o cheiro já, na verdade Olha Não vai Não vai Vamos com o azulzinho É azuis aqui, né? Hummm, o azulzinho é mais gostoso Mas é marshmallow, né gente? Marshmallow É meio sensual Alguém já comeu marshmallow? Eu não gosto Amarelinho Hummm, é que é meio de irmão Sabe o que parece? Aquelas maria mole que tinha nos barzinhos do boteco É isso que parece Eu nunca gostei nem daquele lá Não deve ser por isso Reprovado Se eu fosse criança e ganhasse marshmallow Eu ia ficar muito pistola Mas as coisas estão melhorando, ó Temos aqui algodão doce Eles têm costume de vender algodão doce no pote Quando tá na Páscoa Eu não sabia Achei o máximo Porque algodão doce é gostoso pra caramba, né gente? É difícil algodão doce ser gordo Porque é açúcar É açúcar puro O que você gosta? Você não gosta da Coca-Cola? Açúcar puro Entendeu? Agodão doce Hummm, muito bom Nossa Desparado ganha no marshmallow Desparado Desparadaço Derrete na boca Perfeito, maravilhoso Eu não sei como que eles fazem isso aqui dentro do potinho Porque eu lembro que eu pegava aqueles palitinhos de algodão doce O bagulho derretia Vem com uns negocinhos também Tipo um... Tipo um suspiro Interessante O algodão doce aprovado Só tô com um pouquinho de medo, gente Porque os caras fizeram algodão doce daquele refrigerante que eu mostrei pra vocês Olha aqui Será que é azedo? Também? Vou puxar por último Porque agora a gente tem aqui o que a gente gosta Chocolate Ovo de Páscoa O famoso Olha o tamanzinho do ovo de Pásco ali, gente Eles não tem aqueles ovos grandão Tem no mercado Da lata Ferro cheio Só esse trequinho aqui Vamos ver Parece que tô comendo com as guarda-chuvinhas, sabe? Que horror Pra finalizar também eles fazem mini eggs Que provavelmente é tipo um M&M Só que de outra marca Com formato de ovo E eles vem assim, ó Formato de ovinho Esse é gostoso pelo menos, sabe? Nossa, tá bem melhor que isso daqui Legal eu falando Parece chocolate de guarda-chuvinha Nem sei se existe mais isso daí Nem sei se é da época da galera que tá assistindo aqui agora o vídeo Alguém já comeu guarda-chuvinha? Chocolate Ah Next Com medo desse Agulhinho lacrado aqui, velho Será que é perigoso? Meu Deus do céu Tá falando pra colocar um pózinho Ah, é o pózinho aqui, ó Não vou Vou comer antes Sem Aqui, ó Agudão Gostoso, maravilhoso Aí vem com pacotinho azedo Ah, velho Vai dar ruim isso Falou pra colocar aqui Esse pózinho Nossa Não sei não, hein Falou pra tampar de novo E balançar Mexer o pó lá dentro Vamos ver como vai ficar Tô com medo Meu Deus É muito azedo Muito azedo Coelhinho bonitinho Olha aí o coelhinho Coelhinho da Páscoa Será que o recheio é de De Reese's? Vamos ver É Ó Muito bom Parece muito como pra soquinha Muito bom É assim que os caras comemoram a Páscoa Aqui nos estates Eles pegam esses ovinhos de plástico Colocam espalhado pela casa Para as criancinhas ir lá procurar ovinho e tudo mais Alguns fazem competições Ah, quem achar mais ovinho vai ganhar tal coisa Mas não passa muito disso não Eu acho que a nossa cultura do chocolate é mais gostosa Só que também é mais prejudicial à saúde, né? Afinal, é muito açúcar, né? Tipo, a criançada fica louca, pilhada E acaba adquirindo vícios aí depois pro futuro Tô pensando nessas coisas agora Será que eu tô querendo ser pai? Ih, comprei quentes, né? Tá louco? Não, só tô comentando só Gente, tô no mercado agora Vou comprar algumas coisinhas E eu preciso fazer a cópia dessa chave Eu não posso esquecer Vou lá comprar tipo as coisas que tem pra comprar aqui, tá ligado? Mas a mais importante mesmo é a chave Que eu tenho que fazer uma cópia da chave de correr Porque eu tô andando com ela pra baixo e pra cima E a uma hora eu vou perder Então é melhor tirar a cópia assim Em uma bem quietinha Num lugar ali Porque senão depois é, sei lá, uma semana Duas semanas pra eu conseguir outra chave dessa aqui Primeiro mercado Vou pegar os peixinhos Toda vez que eu vou fazer compra Eu tenho que ir em dois mercados Porque em um tem um bagulho que eu gosto O outro tem outro Aí a gente tem que fazer a ponte de dois Não tem como, não tem como escapar Aqui nesse daqui É onde tem o peixinho que eu compro E aí eu gosto de comprar as frutas aqui também Essas paradas assim Aí no Walmart eu gosto de comprar outras coisas Mano, é uma loucura Loucura Dormi ontem, gente Eu tava lá fazendo a compra no Publix Só que aí eu tava muito cansado Eu falei, vou voltar pra casa e vou dormir Aí eu tô aqui agora no Walmart Porque eu não fui ontem Tá lotado o mercadinho Eu preciso encontrar onde faz a cópia da chave Vou fazer antes E eu descobri que não pode fazer cópia de chave de correio Tipo, falaram pra mim Eu não sei se é verdade Se for verdade eu vou ter que jogar fora a chave depois Falam que é crime aqui Mas estranho né Porque se você mora com várias pessoas Tem que cada um ter uma chave Como que faz? Não faz? Fica revezando a mesma? Se perder Uma função esse negócio, velho Então Não sei Vou fazer e depois a gente vê Achei a maquininha Só que parece que tem gente ali Fazendo Vamos ver como que faz, ó Coloquei aqui Copy aqui Aí tá falando pra colocar a chave aqui dentro Ok Aí tá falando Tá em progresso Essa chavinha pequena aqui eu acho que não vai Ah não, eu tinha colocado errado Ai que... Fiz alguma coisa errada Tem que colocar os dentes pra cima Naquela hora eu tinha feito errado Acho que agora vai Tá escaneando aqui Demorando um pouquinho É Quando não funciona aqui tem que ir lá dentro Quando a chave é muito pequena Ele não faz ali a cópia Já tinham me falado sobre isso também Aí falaram pra eu ir lá pra trás Porque aqui tem outro lugar que eles Também copiam a chave Só que De tamanhos menores Então tô indo lá agora Vamos ver se eu encontro, né? Vamos ver se tem alguém trabalhando lá também, né? Porque o Walmart é assim Tem que levar sorte de ter alguém trabalhando na área Eu queria vir no Walmart também pra isso Pra comprar essas aguinhas aqui Que só vendem aqui no Walmart Elas são águas de sabor Já não sei pra vocês Elas são muito, muito boas Tem vários sabores E ela não tem absolutamente nada Zero açúcar, zero caloria Zero cafeína Zero sódio Zero, zero tudo É uma água mesmo A diferença é que ela tem sabor Acabei de encontrar aqui Latinha De alumínio Acho que vai ser até melhor, hein? Eu vou trocar Pegar essas de latinha aqui Porque daí coloca no congelador Já fica geladão Congelador não, né? Congelador vai congelar Mas na geladeira, sabe? Troca o refrigerante Já parei de beber Eu tinha parado por uns sete meses Aí eu voltei Aí agora parei de novo As duas semanas que eu não bebo Encontrei o tal do Fabuloso Que da última vez que eu vim no mercado Eu não encontrei Pegar uns três já E levar também sabão Pra lavar roupa Que acabou lá em casa Tem coisinha que vocês só encontram Na Walmart, gente Não tem como mesmo, sabe? Igual essa água aqui A água é tipo da marca deles Então não tem como você comprar em outro lugar Tem que comprar só aqui mesmo Aí você meio que fica refém da parada, tá ligado? Porque ou é isso Ou não é nada Aí eu tive que vir só Não consegui vir ontem mesmo Porque eu tava muito, muito cansado O dia todo eu tava cansado Porque eu tinha dormido pouco Na noite passada E ainda por cima As dures retrasaram também Eu também tinha dormido pouco Aí eu tava com muito sono Tava muito, sabe, ruim Então eu precisei voltar pra casa pra dormir Porque tava complicado Vamos pegar o sabãozito, né? Sabãozito Esse daqui Do brabo O tamanho do negócio Sabão líquido, tá? O pessoal pergunta pra mim Como que eu faço pra manter minhas roupas pretas, pretas? Eu tenho bastante também Tem isso Mas toda vez que eu tiro Eu já lavo Eu não sou aquele cara que fica reusando roupa Aí isso dá uma gastada Então tem que ser sabão líquido É a forma mais fácil de você manter a sua camiseta preta, preta Sabão em pó Tem aqueles grãozinhos Aqueles grãozinhos Assim vai regaçando tudo Então faz mais ou menos uns dois anos Que eu só uso sabão líquido Que também foi uns dois anos que eu comecei a usar camiseta preta Aí eu tava vendo que não tava vencendo mais comprar Porque toda vez que eu comprava, estragava Eu morava assim, sei lá Tipo, dois meses ela vai começar a ficar desbotada Aí eu falei Sabão líquido É o que há E tamo aí até hoje Deixa eu pegar o paninho ali E esse negócio aqui é a vida nos Estados Unidos Vocês vão ver em filme, pessoal Usando esses paninhos O cara usa pra tudo Sujou qualquer coisa Pô, paninho de papel Só não tô conseguindo encontrar o que eu compro Porque esse daqui, ó Quando você tira a folha ele vira 1 Tá certo Mas tem um que vira 4 Aí, se eu tripar não vai ter, tá vendo? Vou ter que ir em outro mercado É, não tem Sumiu mesmo Não faço nem ideia De onde estará Compras feitas Fiz um estoque ali agora Ai, agora tem pra casa Guardar Que é a parte mais chata Tem gente que não gosta de fazer compras no mercado Mas gosta de guardar Eu sou o contrário Eu gosto de ir no mercado Fazer as compras, mas guardar Ah, chatice E a chave não consegue fazer, tá? Chave pequena Não faz Acho que eles fazem isso de pirraça Pra ser um padrão assim Pra ninguém fazer cópia da chave Então, talvez Quem me falou estivesse certo Bom, amigos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Tenham gostado Deixa o like pra nós aí E agora tô indo embora Tô descansado já Vocês tão vendo já, né? Tô diferente até Tô tipo, com mais disposição É nóis então Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!